O principal objetivo do dia do gordo é a conscientização sobre a importância de se manter o respeito por aqueles que estão acima do peso, ou mesmo aquelas pessoas que apenas possuem uma maior estrutura corporal. Como sabemos, a obesidade pode ser prejudicial à saúde, porém, não significa que a pessoa que apresenta uma constituição física maior tenha necessariamente alguma enfermidade. Afinal, existem pessoas magras que convivem com diversos problemas de saúde e nem por isso são vistas com desprezo. Pode-se dizer que essa visão de mundo de preconceito acontece em parte por estímulo da indústria da moda e das grandes marcas, que exibem em seus desfiles modelos magérrimas, e assim muitas vezes com problemas alimentares graves, como anorexia e bulimia. Enfim, ninguém deve ser alvo de apelidos, piadas preconceituosas, xingamentos ou desrespeitado pelo seu condicionamento físico. Portanto, o dia do gordo surge como uma ótima oportunidade para desconstruir preconceitos, alterar os padrões de beleza e reavaliar a sua conduta frente ao problema da gordofobia, que recai principalmente sobre as mulheres. Atualmente, o dia do gordo costuma ser amplamente celebrado na internet, principalmente em blogs e nas redes sociais. No entanto, não se sabe ao certo a origem dessa data.